A partir de agora, a Cultura FM apresenta, Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Ordem dos advogados do Brasil no Pará acompanha investigações sobre a tentativa de resgate de presos em presídio de Santa Isabel. Delegados da Polícia Federal pedem a transferência do ex-presidente Lula da carceragem de Curitiba. No oeste do estado, em Santa Santarém, deve ganhar primeiro o curso técnico em agronegócio. Eleições dois mil dezoito, adolescentes e jovens paraenses que cumprem medidas sócio-educativas vão poder votar este ano. E tem ainda o quadro Planeta Cultura, você vai conhecer as ações, os trabalhos dos órgãos de fiscalização para monitorar a qualidade da água mineral e adicionada de sais que você consome. No esporte, Remo embarca sábado para jogar no Acre, segunda-feira pela Série C e Paissandu ganha do Manaus pela segunda vez e garante vaga na final da Copa Verde. Você vai conhecer também o trabalho da unidade móvel do Emopa que hoje quinta-feira vai estar no hospital Ofir Loyola realizando atividades bem em frente ao hospital. E ainda a exposição de quadrinhos começa hoje em Belém e traz bate-papo e oficinas com artistas paraenses. Sete horas mais dez minutos na capital paraense hoje quinta-feira dia doze de abril de dois mil e dezoito. Muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM nos quatro cantos do Pará. Ao meu lado Yolanda Kinochita, Yolanda bom dia. Bom dia Luiz Fernando Machado, bom dia também pra você que acordou cedinho, tá tomando seu café, tá indo ao trabalho, ao compromisso de hoje, seja muito bem-vindo, começa agora o Jornal da Manhã ao vivo aqui na sua noventa e três vírgula sete e também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. O AB Pará acompanha investigações sobre a tentativa de resgate de presos em presídio em de Santa Isabel, vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Felipe Feitosa. A tentativa de invasão e resgate de presos na última terça feira no centro de recuperação um penitenciário no complexo prisional de Santa Isabel resultou na morte de quatorze presos, oito suspeitos de invasão e um agente penitenciário. Quatro agentes estão internados e o número de presos feridos não foi divulgado. O secretário adjunto de segurança, André Cunha, disse que a ação criminosa foi ousada. Foi uma ação vigorosa, uma ação audaciosa e que a polícia militar estava atenta, rechaçou a altura, então vamos agora investigar pra saber como essas armas ingressaram na unidade, né? Existe um longo caminho a ser percorrido agora na parte investigativa sobre o fato. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o ataque começou no início da tarde de terça. Um grupo tentou invadir o pavilhão C da unidade prisional usando explosivos. Houve troca de tiros entre agentes e invasores. Ao mesmo tempo, houve confronto com presos que tentavam fugir. Um morador da área que não iremos identificar nesta reportagem, conta a situação de medo vivida pelas famílias que moram nas proximidades. Eles entram pela colônia, esses que vêm pra resgatar, eles vêm pela colônia e da colônia, eles se unem com os que estão dentro da colônia e vêm, vêm fazendo terror. É o caso, né? Que a gente já tá, muitos pais de família, que nem eu, tem um menino que vai pro colégio, que nem ontem foi obrigado eu ligar pra ele, deixar a bicicleta pra lá e pegar um mototáxi pra ir buscar, porque faz medo. Após a ação criminosa, autoridades policiais revistaram as celas e cinco armas foram apreendidas. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará, Juliana Fonteles, afirma que a OAB vai acompanhar o caso por meio de suas comissões. As duas comissões, tanto a Comissão de Direitos Humanos, quanto a Comissão de Segurança Pública, estão reunidas pra que a gente possa acompanhar de perto e cobrar a quem compete. O governo do estado também vai acompanhar conjuntamente com a Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Direitos Humanos. Atualmente o complexo conta com nove pavilhões, com uma população de seiscentos e cinco presos, mas tem capacidade apenas para quatrocentas e trinta e duas pessoas. O secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Andrei Tito, reforça que a superlotação é o maior problema do sistema penal paraense. Hoje em dia fica muito difícil da gente controlar uma casa penal superlotada, não tem como a gente prisional desempenhar o seu trabalho efetivo dessa maneira. O secretário de segurança André Cunha reconhece o problema, mas garante que o governo está tomando medidas para tentar resolver a situação. Já foram entregues cerca de três mil novas vagas no todo o estado, temos em torno de quatro mil em execução, este é um processo que ele não pode parar, a população carcerária do estado cresceu bastante nos últimos anos, no último ano, dois mil e dezessete, em relação a dois mil e dezesseis, o crescimento foi de quase quatorze por cento, que indica que o sistema de segurança pública trabalhou muito, já que prendeu muito, foram mais de vinte e seis mil pessoas presas, das quais pouco mais de dezenove mil geraram encarceramento na Suzipe, então isso é um uma ação que ela precisa ser feita. Os funcionários que acabaram feridos durante o ataque estão recebendo apoio. Andrei Tito da Associação de Servidores detalha este suporte. Todo o apoio que a família precisar a gente está fazendo, ela também está tendo apoio da própria superintensão penal, a gente como representante legal da entidade, a gente vai direcionar a família, pós-velório, pós-empego, tudo isso, a gente vai acionar a família pra ver de que forma a gente pode continuar ajudando. Em nota, a Defensoria Pública do Pará garantiu que vai tomar as medidas legais para o apoio às famílias e disponibiliza o telefone nove oito um cinco meia oito cinco cinco cinco. Na tarde desta quarta-feira, forças policiais encontraram onze armas, munição, armas brancas e coletes na área de mata próximo ao complexo penitenciário. Grupamentos especiais da polícia militar estão no local e reforçam a segurança. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Adolescentes e jovens que cumprem medidas sócio-educativas aqui no estado vão poder votar nas eleições de dois mil e dezoito. A iniciativa promove o exercício constitucional da cidadania dentro das unidades da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Pará, Fazepa. Confira na reportagem de Marcos Aleixo. Esta parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral e Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Pará Fazepa pretende, segundo o assessor especial, corrigidor do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Osmar Frota, proporcionar a garantia do voto ao preso provisório e ao jovem sócio-educando. O Código Eleitoral, ele permite que haja esse voto pelo preso provisório, todavia existe um quantitativo mínimo pra que haja a criação de uma sessão. No caso, o quantitativo mínimo é de vinte eleitores, ou seja, vinte presos provisórios. A Justiça Eleitoral do Pará, o TRE do Pará, celebrou com demais órgãos do estado, no caso, Ministério Público, a OAB, a Defensoria Pública, em particular, a SUSIP e a Fazepa, um termo de cooperação pra que haja a viabilidade de instalações, de sessões, nos estabelecimentos prisionais. Um dos jovens internos de espaços administrados pela Fazepa, fala da importância desta ação também para eles e o significado também da oportunidade de cidadania para melhorar a comunidade e até mesmo o país. Escolher aquele pra governar o nosso país e desenvolver mais o país. O presidente da Fazepa, Simão Bás destaca a parceria e o trabalho de inserção na comunidade dos jovens infratores que este ano pode ter uma sessão de votação dentro dos espaços da instituição. O projeto junto com o TRE é um projeto educativo, mais um projeto educativo que a fundação tem de um parceiro importante que é desde dois mil e dezesseis e que se desdobra na verdade em ações efetivas na reflexão do dia a dia do sócio-educando além de garantir a cidadania e um processo de transformação social dos adolescentes na medida que eles participam de palestras e e a convivência com a equipe do TRE e também pedagógica da fundação e acabam por discutir políticas públicas. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Política em Foco. Superior Tribunal de Justiça envia inquérito sobre o ex-governador Geraldo Alckmin para a justiça eleitoral. Pois é nesse caso a investigação sai do alcance da operação Lava Jato. Companhia na reportagem de Wellington Esquita. A ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrigui, relatora do inquérito sobre o ex-governador Geraldo Alckmin do PSDB de São Paulo decidiu nesta quarta-feira enviar a investigação para a justiça eleitoral de São Paulo. O caso ficará fora do alcance dos investigadores da Lava Jato no estado. A investigação foi aberta no STJ em novembro do ano passado a pedido da Procuradoria Geral da República com base em delações de executivos da empreiteira Odebrecht. Os delatores disseram ter acertado com Geraldo Alckmin e repassado a sua campanha valores superiores a dez milhões de reais por meio de Caixa dois em dois mil e dez e dois mil e quatorze. O Tucano era investigado perante o STJ porque como governador tinha fórum especial ao renunciar ao cargo no último sábado para concorrer à presidência da república ele perdeu o fórum especial segundo a procuradoria geral da república as investigações indicam a prática de crime eleitoral o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin nega as acusações. Agência Rádio Web com informações de Brasília Wellington Mesquita. Alegando questões de segurança delegados da Polícia Federal pedem a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do atual local em que está preso em Curitiba no Paraná. A repórter Tatiane de Souza da agência Rádio Web tem as informações. O sindicato dos delegados de Polícia Federal do Estado do Paraná encaminhou nesta quarta-feira um ofício a superintendência da PF pedindo a transferência do ex-presidente Lula da carceragem local. O presidente da entidade Aldacir Mikalovski explicou que o principal motivo é a segurança e também o impedimento dos servidores de realizar os serviços com agilidade porque estão ocupados com a integridade do local. Nossos servidores que deveriam estar fazendo um trabalho de investigação um trabalho amplo trabalho que a nossa obrigação estão sendo estão sendo obrigados a trabalhar na segurança do prédio o que pra nós representa um grande prejuízo em termos do nosso trabalho que a nossa atividade fim. Inclusive foi feito uma ata notarial sobre um dos relatos de intimidação um dos nossos filiados um delegado de Polícia Federal que foi intimidado que tá sendo intimidado direto diretamente ao ir ao ir e vir pra sua casa. Lula está preso em uma cela especial da superintendência da Polícia Federal no bairro Santa Cândida em Curitiba desde sábado. Uma vigília está sendo realizada do lado de fora desde então por integrantes de movimentos sociais partidários e simpatizantes. O sindicato sugere que o ex-presidente seja transferido para uma unidade das forças armadas. O pedido deve ser analisado pela superintendência do órgão e depois encaminhado ao juiz Sérgio Moro. Agência Rádio Web com informações de Curitiba, Tatiane de Souza. Sete horas mais vinte e um minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Ó no oeste do estado em Santarém deve deve ganhar primeiro curso técnico em agronegócio e também tem o quadro planeta cultura que destaca o trabalho dos órgãos de fiscalização para monitorar a qualidade da água que você consome. Daqui a pouco a gente volta em instante. Jornal da Manhã. Minuto da Justiça. Mais um padre Benezildo tava perturbado comigo. Já porque é tensa tarde audiência de custódia. Pessoal a audiência de custódia porque toda pessoa é presa. Tem é ser comunicado ao juiz em vinte e quatro horas e a audiência de custódia o que é? O juiz juntamente com o advogado e um promotor da justiça ele vai verificar aquela prisão é ver se aquele caso justifica uma decretação de uma prisão mais demorada. Se for um uma coisa não precisa estar se decretando a prisão preventiva ele formaliza essa prisão em fragante a pessoa fica respondendo liberdade não significa ele não vai responder o processo só ele tem o direito de responder a liberdade em alguns casos quando não tem se é decreta preventiva. Meu nome é Paminona Gustavo eu vou citar no programa escuta mano o meu recado no tribunal da justiça do estado do Pará. O Brasil tem mais de um milhão de crianças e adolescentes fazendo trabalho doméstico. Se você se calar esse número vai aumentar. Denuncie o trabalho infantil doméstico ligue zero oitocentos zero noventa e um sessenta sessenta Ministério Público do Trabalho em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Vou inaugurar o de mais um protótipo. Tá afim de mostrar o som que você faz? Inscreva-se no edital mostra protótipo que vai contemplar dez projetos musicais novos de até dois anos. Cada projeto selecionado na mostra leva um incentivo de quatro mil reais. Oi vamos fazer musiquita. Inscrições até o dia vinte e cinco de abril. Pra saber mais ligue quarenta zero cinco sete sete vinte e cinco ou acesse portal cultura ponto com ponto BR realização cultura rede de comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade a SEMAS, céu variando de parcialmente nublado a momentos de nublado e a previsão de chuviscos isolados na região metropolitana de Belém. Ao longo da tarde chuvas fracas, noite com céu nublado a parcialmente nublado e com chuvas leves em pontos isolados. Temperatura do arco máxima de trinta e um e mínima de vinte e quatro graus. No nordeste paraense manhã com céu variando de parcialmente nublado a momentos de nublado e com chuviscos isolados. Ao longo da tarde chuvas fracas. À noite o céu segue nublado a parcialmente nublado e ainda há previsão de chuvas fracas e isoladas para o início desse período. Temperatura máxima de trinta e um e mínima de vinte e quatro graus em castanhal. Na ilha do Marajó, manhã de céu variando de parcialmente nublado a nublado e com chuvas leves acompanhadas de trovoadas. À tarde o tempo continua instável e ainda há mais previsão de chuvas fracas. À noite o céu segue parcialmente nublado. Temperatura máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus em breve. De volta agora sete e vinte e cinco. O Pará é notícia. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, discute com o governo do estado a implantação de um curso técnico em agronegócios no município de Santarém. Quem traz os detalhes é o correspondente Miguel Oliveira. O primeiro curso técnico em agronegócios do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está sendo planejado para ser oferecido na região oeste do Pará. A assessora técnica do Senar Pará, Lucilânia Souza, informou a representante do governo do estado alguns aspectos do curso. Curso técnico em agronegócio, ele é um curso pós-médio. Ele é técnico em agronegócio, ele vai formar o aluno com habilitação técnica em agronegócio, vai trabalhar com a gestão do agronegócio. É um curso de dois anos com a carga horária de mil duzentos e trinta horas e isso é dividido em quatro semestres e nós pretendemos alunos que são, já estão no município de Santarém formados com ensino médio que possam fazer inscrição pra fazer o técnico em agronegócio. O técnico em agronegócio é um profissional especializado na execução de procedimento de gestão que planeja e auxilia na organização e controle das atividades do agronegócio. O curso habilita profissional para trabalhar também em empresas comerciais, estabelecimentos agroindustriais, serviços de assistência técnica, extensão rural e pesquisa. Quem destaca a importância do curso é o coordenador do Senai Santarém, Adinor Batista. O produtor rural sabe muito bem às vezes produzir da porteira pra dentro, mas da porteira pra fora às vezes ele não sabe. Então, esses cursos técnicos são importantes para que ele possa realmente fazer uma administração positiva do negócio dele. A proposta será levada para a Secretaria de Estado de Educação Seduque, para que o curso de agronegócios possa ser ofertado pela Escola Tecnológica de Santarém. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio. Estamos apresentando Jornal da Manhã, Planeta Cultura. Você se preocupa com a qualidade da água mineral ou adicionada de sais que você consome? Pois é, no quadro Planeta Cultura de hoje, você vai conhecer o trabalho de órgãos de fiscalização para monitorar a qualidade da água mineral e adicionada de sais que a gente consome aqui na região metropolitana de Belém. Vamos conferir na reportagem de Yolanda Kinochita. Na casa da técnica de enfermagem Silvia Reis, na hora da sede, a família consome somente água mineral, mas diante de tantas denúncias de irregularidades na comercialização do produto, a desconfiança fala mais alto e a sensação que fica é de que o consumidor foi enganado. Eu compro água, a gente gasta um dinheiro porque a água que a gente recebe que deveria ser tratada e a água encanada não é de boa qualidade, aí a gente já compra pra ver se toma água de qualidade e acaba sabendo que não é de qualidade. É difícil, é que acaba pagando duas vezes e recebendo produtos que não tem qualidade, nem a água encanada, nem a água mineral. Para detectar as possíveis irregularidades e garantir que os direitos do consumidor e a saúde humana não sejam violados, a promotoria de justiça de Benevides está fazendo vistorias em diversos pontos de venda de água mineral e adicionada de sais. A promotora Regiane Ozanã destaca que em Benevides uma empresa foi interditada. Numa empresa específica que no caso foi a segunda, que é a Manancial, também localizada em Benevides, houve a interdição por parte da vigilância sanitária da CESPA, em razão da falta de condições higiênico- sanitárias e ausência de licença. Uma delas é a utilização de garrafões de outra empresa com o rótulo da Manancial, ou seja, o consumidor, em tese, ele está sendo lesado ali, porque ele compra um produto acreditando que é de uma empresa e o conteúdo é de outra. E essas irregularidades, elas apontam violação à lei ambiental, violação às leis de proteção ao consumidor e as leis de proteção à saúde pública. Ângela Moreira é vendedora de água mineral e adicionada de sais. Ela nos conta que toma uma série de cuidados para garantir um produto de qualidade aos consumidores. A validade é importante, de quatro, quatro anos fazemos a troca dos garrafões, né? A fábrica mesmo faz. E também é importante, é o lugar onde nós guardamos, os depósitos, tem que ser um lugar limpo, arejado, pra ficar bem guardado. E também, na hora de entregar pro cliente, na hora de chegar na casa do cliente, fazer uma boa limpeza nos garrafões, pra na hora de colocar no bebê, usar o material com álcool pra limpar os garrafões, isso é importante também. Para garantir a qualidade das águas comercializadas na região, Milton Santos, representante da Vigilância Sanitária, afirma que o órgão promove constantes fiscalizações e que o monitoramento com análises microbiológicas sempre é feito. O consumidor deve que atentar mais pra rotulagem, porque a as indústrias, todas elas têm licença de funcionamento da Vigilância Sanitária. A gente tá monitorando permanentemente essa questão de qualidade sanitária da água. Então, hoje nós temos no estado em torno de quinze indústrias de água minerais e em torno de dezoito indústrias de águas chamadas de sais. Todas essas indústrias, elas são monitoradas permanentemente pelos órgãos de defesa do consumidor. Procon, DECON, Ministério Público do Consumidor e Vigilância Sanitária. E Holanda, aqui no Chita, a rede Cultura de Rádio. Você ouve Jornal da Manhã, pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Moradores da bacia da Estrada Nova que vivem nas áreas atendidas pelo programa de macro drenagem aqui em Belém, recebem ações sociais e ambientais durante as etapas de saneamento e urbanização. As atividades ocorrem em vários bairros da capital e dessa vez a comunidade da cremação foi escolhida para participar de uma oficina de rádio. Vamos ouvir na reportagem de Marcos Aleixo. A oficina de rádio movimentou a comunidade do bairro da cremação. Moradores desta área tiveram a oportunidade de conhecer os mecanismos de comunicação que fazem do rádio um agente propagador de informações. O autônomo Wellington Lima, um dos participantes, fala da experiência dele com este encontro. Tô gostando, né? Tô interessante, tá? Aprendendo em coisas novas, né? Pra melhorar um pouquinho aí, né? Principalmente na fala, no jeito de se expressar, né? A gente aprende muita coisa, né? Tá valendo, tá valendo muito. Raiane Sampaio, uma das integrantes da oficina, relata o que aprendeu na oficina. A iniciativa serve como uma troca de experiência. Uma aprendizagem pra nós e pra eles também. Eles vieram com esse propósito pra ajudar nós também, né? Assim como nós queremos ser ajudados, nós queremos ajudar eles também em algumas coisas. Eu tô achando ótimo, sim. Uma das oficineiras, a jornalista Tânia Menezes, afirma que o aprendizado neste projeto vai servir como conscientização e também como ferramenta para enfrentar as dificuldades no bairro da cremação. Fortalecer o trabalho de comunicação na comunidade, é mostrar como a comunicação ela pode ser importante e necessária pra que eles se aproximem mais do poder público, pra que eles possam buscar informações úteis pra comunidade, necessárias pra comunidade em todos os sentidos, de saúde, por exemplo, o problema do lixo, do alagamento, então a gente tá mostrando pra eles como eles podem usar determinadas ferramentas em favor da comunidade. A jornalista e professora de comunicação social da Universidade Federal do Pará, Lorena Esteves, fala do conteúdo e importância da oficina para os participantes e como isto vai ajudá-los. É fundamental porque o objetivo da oficina é fazer com que eles, além de ter um olhar mais crítico sobre tudo que eles consomem em conteúdo, é também fazer com que eles se apropriem do que eles já têm das tecnologias, dos meios de comunicação que eles têm em mãos, pra serem protagonistas das próprias narrativas. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Cotações do dia. Acompanhe agora os indicadores econômicos do dia com Irlan Ferreira. O Ibovespa principal índice acionário da Bolsa Paulista fechou em alta nesta quarta-feira. O Ibovespa subiu zero vírgula oitenta e sete por cento aos oitenta e cinco mil e duzentos e quarenta e cinco pontos. Na véspera, o Ibovespa avançou um vírgula quarenta e quatro por cento. O dólar fechou em queda, com alívio no exterior favorecendo uma correção local após a alta recente, mesmo em meio às tensões geopolíticas globais, depois de troca de farpas entre Rússia e Estados Unidos, devido ao uso de armas químicas na Síria. A moeda norte-americana caiu zero vírgula setenta e cinco por cento, vendida a três reais e trinta e oito centavos. E o euro comercial vale hoje quatro reais e dezoito centavos. O grama do ouro é cotado a cento e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos e o rendimento da poupança hoje é de zero vírgula cinquenta por cento. Erlan Ferreira, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais trinta e quatro minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Remo embarca neste sábado para o jogo no Acre pela série C e tem ainda o Paissandu que ganhou do Manaus pela segunda vez e garante a vaga na final da Copa Verde. Você confere os destaques do esporte logo após o intervalo. Programa prestando contas todos os dias de segunda a sexta, sempre às sete horas da manhã, nesta emissora. Saiba o que o governo do Pará está fazendo em todo estado para melhorar a sua vida e a de todos os paraenses. Acompanhe prestando contas. ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, Tábua das Marés. Em Belém, Maré Alta, nove e doze da manhã, Maré Baixa, quatro e vinte e quatro da tarde, em Bragança, Maré Alta, oito e quarenta e sete da manhã, Maré Baixa, duas e cinquenta e seis da tarde, em Mosqueiro, Maré Alta, oito e dezoito da manhã, Maré Baixa, duas e cinquenta e dois da tarde, em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Baixa, onze e cinquenta e três da manhã, Maré Alta, cinco e trinta e sete da tarde. Sete horas mais, trinta e seis minutos. Jornal da Manhã, esporte. Fora de falar de esporte aqui no Jornal da Manhã e entre os destaques, Remo embarca sábado para jogar no Acre, eh, segunda-feira pela série C e o Paysandu ganha do Manaus pela segunda vez e garante vaga na final da Copa Verde. Isso e muito mais, a gente acompanha a partir de agora com ele, o nosso amigo Alexandre Santos, bom dia. Bom dia pra você, Yolanda Tecnostita, Luiz Fernando Machado e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Conselho Regional de Educação Física leva serviços e cursos para o interior do estado. Confira na reportagem de Manoel dos Santos Alves. Uma ampla programação do Conselho Regional de Educação Física para Amapá, o CREF dezoito está marcada para este final de semana no município de Parauapebas, no sudeste do estado. A coordenação é da professora Sandra Malcher, que fala um pouco sobre as atividades que o CREF vai realizar em Parauapebas. Nós vamos estar realizando registro de pessoa física, pessoa jurídica, vamos estar fazendo negociação, eh, renovação de carteirinhas, então toda uma documentação que mais muitas vezes dificulta pra que o profissional chegue até Belém pra fazer essa realização. Em conjunto nós sempre estamos levando o profissional pra qualificar não só os profissionais lá do município, mas também os acadêmicos. Então o nosso objetivo é esse, professor Reinaldo, no sábado ele vai estar de manhã e de tarde na escola Cecília Meirelles, é uma escola do município, nós tivemos o apoio do município de Parauapebas, em que nós vamos estar com aproximadamente oitenta profissionais e estudantes acadêmicos de educação física participando desse evento. Sandra Moncher fala também a respeito da programação que está marcada pra começar hoje. Quinta e sexta nós vamos estar com o CREF itinerante na Sofit Clube, que é um uma academia de de Parauapebas que também está dando o apoio pra gente. Então esses dois dias nós vamos estar no município atendendo aos profissionais de educação física e no sábado, né? Manhã e tarde nós vamos estar com esse curso de horificação profissional. Manoel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Giro pelo mundo da bola. Copa V de fase semifinal ontem à noite na Arena da Amazônia em Manaus, o Paissão do ganhou pela segunda vez a equipe do Manaus de dois a um. A primeira vitória foi em Belém no dia vinte e sete de março. Ontem foi lá na Zona Franca. No primeiro tempo, logo aos quatorze minutos, Cassiano marcava para o Paissandu. Rocine aos trinta e dois empatava o jogo no primeiro tempo. O gol da vitória bicolor saiu já no final da partida aos cinquenta minutos com magno que entrará no posto de Cassiano classificado para a final da competição. O time paraense vai aguardar o seu aniversário que será conhecido no jogo de hoje entre Atlético do Espírito Santo e Luverdense de Mato Grosso às nove e quinze da noite em Cariacica. No jogo de ida o Atlético ganhou de um a zero lá em Lucas do Rio Verde. Amanhã às quinze horas na sede da CBF na base do sorteio saberemos o mando de jogo das finais. Datas dias vinte e cinco de abril e dezesseis de maio. O campeão além de ganhar vaga na quinta fase da Copa do Brasil de dois mil e dezenove vai receber a cota de dois milhões e quatrocentos mil reais da CBF. A delegação bicolor segue direto de Manaus rumo a São Paulo para o jogo de estreia na série B neste sábado às vinte e uma horas diante da Ponte Preta em Campinas. Liga dos campeões jogos da volta pelas quartas de final. Ontem o Real Madrid eliminou Juventus mesmo perdendo de três a um porque ganhou o primeiro jogo de três a zero. O outro classificado às semifinais a equipe do Bayern de Munique mesmo empatando com Sevilha em zero a zero porque venceu o jogo de ida de dois a um. Amanhã na base do sorteio conheceremos os confrontos das semifinais. Os jogos de ida dias vinte e quatro e vinte e cinco de abril. Os jogos da volta primeiro e dois de maio. Libertadores da América fase de grupos ontem à noite em São Paulo pelo grupo oito o Palmeiras desperdiçou dois pontos ao empatar com o Boca Júnior da Argentina em um a um. O time brasileiro segue líder do grupo com oito pontos o Boca Júnior é o vice-líder com cinco. Copa do Brasil ontem à noite jogos de ida da quarta fase em Porto Alegre o Internacional ganhou do Vitória da Bahia de dois a um. Em Campinas a Ponte Preta venceu do Náutico de três a zero e em Santa Catarina Havaí e Goiás empataram em dois a dois. Os jogos da volta na próxima semana. Remo. A programação do Remo até o jogo de segunda-feira às nove e quinze da noite com o time do Atlético Acriano lá no Acre. Logo mais tem treinamento no campo da Tuna. Amanhã pela manhã no mesmo campo da Tuna e no sábado pela parte matinal às dezessete horas a delegação segue viagem rumo a Rio Branco. A diretoria não confirma nada porém comentários dando conta da contratação de quatro jogadores para a campanha do Remo na série C que começa na segunda-feira e por hoje é só Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio. Sete e quarenta e três. A seguir no Jornal da Manhã. Unidade móvel do Emopa leva a campanha do Emocentro ao Hospital Ofir Loyola. E Fundação Paraense de Rádio Difusão abre no fim deste mês o segundo edital para a produção e exibição de projetos em audiovisual. Você não pode perder os detalhes, é logo após o intervalo. Sintonize o FPA, a universidade perto de você. Só se o biodiversidade é o conceito que inclui as relações humanas com a natureza. Quem explica é o etnobiólogo Flávio Barros. Quando se falava em biodiversidade as pessoas tinham a noção de que era as plantas e os bichos que estão na floresta ou no rio, né? Hoje se entende que a biodiversidade não está apartada da cultura. Para discutir a relação sustentável homem natureza, a capital paraense vai sediar o Belém mais trinta, um evento sobre sócio biodiversidade com pesquisadores, povos indígenas e comunidades tradicionais do mundo todo. A programação retorna à Amazônia três décadas após a declaração de Belém, conta o professor Flávio Barros. Primeiro congresso internacional ocorreu aqui em Belém em mil novecentos e oitenta e oito, também foi criada a Sociedade Internacional de Etnobiologia aqui em Belém. Naquela altura foi aprovada a declaração de Belém, um elemento muito importante do ponto de vista ética de como os pesquisadores trabalham e os direitos dessas comunidades. O Belém mais trinta vai ser de sete a dez de agosto deste ano no hangar. Trabalhos individuais podem ser submetidos até o dia quinze de abril e as inscrições com descontos especiais encerram no dia trinta deste mês. Para participar, acesse ISE dois mil e dezoito Belém ponto com. Sintonize o FPA, a universidade perto de você. Alô meus amigos, eu sou o cantor Artur Espíndola. Eu vim te convidar pra mais um show do projeto Sexta Sese do Samba. Desta vez, recebo a grande cantora Sandra de Sá para um show intimista, onde vamos contar histórias e curiosidades de grandes sucessos. Se eu fosse você, não perderia. Sexta-feira, dia treze de abril, oito e meia da noite, no Teatro do Sese. Informações, três, três, meia, meia, zero, nove, sete, um, ou três, três, meia, meia, zero, nove, sete, dois. Os meus olhos coloridos. Apoio Cultura, rede de comunicação. Me fazem refletir. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, previsão do tempo. No sudeste paraense, manhã com o céu variando de parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuvas fracas e isoladas para a porção norte dessa região. Para a tarde, céu nublado e há previsão de chuvas fracas acompanhadas de trovoadas. Noite com céu variando de parcialmente nublado a nublado. temperatura máxima de trinta e dois e mínima de vinte e quatro graus em Tucuruí. No sudoeste do estado, céu nublado com chuvas fracas, com trovoadas durante a manhã. À tarde, céu nublado, há encoberto e são previstas chuvas com intensidade variando de moderada a forte acompanhadas de trovoada. À noite ainda há previsão de mais chuvas contínuas em pontos isolados. Temperatura máxima de trinta e um e mínima de vinte e quatro graus em Itaituba. No Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã com céu variando de nublado a momentos de parcialmente nublado. À tarde, chuvas contínuas, noite com céu nublado e com chuvas isoladas. Temperatura máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus em placas. Sete horas mais quarenta e sete minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Para aumentar o estoque de bolsas de sangue no estado do Pará, a Fundação Emopa faz parcerias com instituições públicas e privadas. E essa semana, até esta quinta-feira, uma unidade móvel de captação está bem em frente ao hospital Orfir Loyola para mobilizar a população e atender os doadores de sangue. Os detalhes com Yolanda Kinochita. Nesta quarta-feira, a movimentação de doadores na unidade móvel do Emopa, posicionada em frente ao hospital Orfir Loyola, era intensa. O autônomo Antônio do Nascimento foi um dos primeiros a doar, um gesto que há oito anos ele não abre mão. Tem muita gente que necessita de um doador e tem muita gente que não se dirige pra fazer esse tipo de doação. Para a enfermeira e doadora Elisandra Silva, essa é uma oportunidade para salvar vidas. Eu sempre faço essas doações. Eu já tô no período né? De doar, eu ia no Emopa por esses dias, então eu tava passando a facilidade mesmo. Assim, a gente sempre tem que tentar ajudar as pessoas da maneira que a gente pode. É uma maneira simples e rápida. Apesar do trabalho de sensibilização, os estoques do Emopa estão baixos e não conseguem alcançar a meta de cinquenta por cento estipulada pela fundação. Por isso, surge a necessidade de aumentar ainda mais as parcerias com as instituições, explica a gerente de captação de doadores da fundação, Juciara Farias. A fundação Emopa procura diariamente estabelecer parcerias que venham ter como objetivo real essa atitude concreta do gesto da doação de sangue. A rede hospitalar nesse período tem de fato o dever juntamente com a fundação Emopa, desse estímulo a doação de sangue entre os familiares e de pacientes, né? Entre todas aquelas pessoas que possam realmente fazer parte dessa rotina hospitalar. A fundação Emocentro se disponibiliza para atender ações de instituições privadas. Juciara Farias do Emopa dá algumas orientações para quem deseja solicitar a presença da unidade móvel. Pode ligar por três ou dois quatro cinquenta quatro oito, pode também ligar por nosso zero oitocentos duzentos e oitenta oitenta e um dezoito, poderá enviar solicitação por e-mail captacão arroba emopa ponto pa ponto gov ponto br. A partir daí a gente pode conversar e ver qual é a possibilidade realmente de se concretizar uma ação que venha eh da sociedade. A unidade móvel do Emopa está posicionada em frente ao hospital Ofir Loiola, localizado na avenida Magalhãs Barata, das oito da manhã até as quatro da tarde e segue com captações até hoje. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Fique sabendo o primeiro, Jornal da Manhã, de segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM. Dicas culturais. Exposição de quadrinhos começa hoje em Belém e traz bate-papo e oficinas com artistas renomados da cena paraense. Acompanhe na reportagem de Brenda Freitas. Trinta e seis quadrinhos produzidos por artistas paraenses renomados vão estar reunidos em um evento que começa hoje em Belém. As obras expostas e premiadas são dos artistas Jack Jadson, Gidalt Júnior, ganhador do prêmio Jabuti, Eric Black e Joey Bennett. O público amante da cultura nerd e geek também vai ter a oportunidade de participar de bate-papos sobre cosplay, concursos de K-pop, games e oficinas, como explica o produtor do evento, Álvaro Andrade. É uma forma de valorizar todos os artistas locais que trabalham com essa arte, né? Temos assim um filme enorme, muitos fãs de quadrinhos em Belém. E o shopping preparou uma grande programação envolvendo bandas, concursos de cosplay, então assim, é uma programação bem diferenciada, voltada para o grande público e principalmente para o público geek. Dentro da programação do evento de quadrinhos está o paraense Joey Bennett, que já trabalhou nas grandes editoras mundiais Marvel e DC Comics. Com mais de trinta anos de carreira, o quadrinhista é considerado um dos maiores expoentes do mundo dos quadrinhos no Brasil. Além de parte de seu trabalho mais recente para a Marvel, um Memorial Hulk, estar exposto no evento, Joey conta que o público visitante vai poder ouvir as histórias da carreira dele e dos outros quadrinhistas paraenses de destaque. Eu vou contar como eu comecei nos anos oitenta, trabalhando com editoras aqui do Brasil, como eu consegui, mesmo morando em Belém, morando na Cidade Nova, conseguir trabalhar pro mercado americano, mandando meus trabalhos pra lá e vou falar como se mantém nesse mercado, equações às tendências atuais do mercado em si. A exposição de quadrinhos começa hoje e vai até o dia trinta de abril na Praça de Eventos do Parque Shopping. O horário de visitação é sempre de dez da manhã às dez da noite. A entrada é gratuita. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. A Rede Cultura de Comunicação lança a segunda edital para produção e exibição de projetos em audiovisual. O repórter Felipe Feitosa traz os detalhes. A Cultura Rede de Comunicação lançou o segundo edital Cultura de Audiovisual destinado a fomentar as produções locais. A coordenadora do edital Indaia Freire destaca que a principal mudança desta edição é na ampliação do total de financiamento dos projetos que será superior aos quatro milhões de reais provenientes da Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Esse segundo edital ele é na outra modalidade chamado Prodado dos e Serão sete obras seriadas contempladas. Duas ficções, três documentários e duas animações. Todas as obras seriadas. O valor do edital é de quatro milhões e quatrocentos e noventa mil. É um valor também maior do que o primeiro. O primeiro foram três milhões, esses serão quatro milhões e quatrocentos e noventa mil. Para participar, o produtor precisa morar pelo menos dois anos no estado. Os projetos seriados deverão ter cinco episódios. O segundo os contemplados na primeira edição em dois mil e quatorze, com um projeto Eu Moro Aqui. Ele destaca que o edital tem diversos pontos importantes, em especial a divulgação dos trabalhos locais. A gente precisa estar produzindo obras pra treinar os roteiros, pra treinar fotografia, edição, de direção, então ter oportunidade para os realizadores locais de produzir as obras é muito importante. E além disso, a partir do momento que essas obras ficam prontas, elas também podem ser exibidas em outros canais, em outros locais que não somente a TV Cultura, então a gente pode sim ter uma vida bem longa pra esses projetos e realmente a gente está com uma demanda muito grande no Brasil por conteúdo de televisão ou com as plataformas digitais. Então é muito importante porque você realmente fomenta o mercado. O primeiro edital foi lançado em dois mil e quatorze e os projetos Diário da Floresta e Eu Moro Aqui e a animação Azicamiabas na cidade Amazônia foram exibidas na TV Cultura em dois mil e dezessete. Andrei Miralha, criador de Azicamiabas, comenta que esta é uma oportunidade das produtoras paraenses mostrarem sua criatividade. Os editais eles contribuem muito, né? Pra pra que a gente possa ter também uma certa liberdade criativa pra desenvolver trabalhos autorais, né? Que nós ficamos presos a conteúdos determinados, né? Então nós podemos propor conteúdos diversos, concorre, né? Com outras outras empresas, com outros projetos e se o nosso projeto for selecionado nós temos uma uma liberdade de fazer um trabalho autoral. As inscrições podem ser feitas a partir de vinte e três de abril até seis de junho no portal cultura ponto net ponto BR barra audiovisual. Após a divulgação dos contemplados os projetos terão prazo de dezoito meses para entregar as obras de ficção e documentário e vinte meses para animações. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais cinquenta e cinco minutos na Grande Belém. E o Jornal da Manhã desta quinta-feira doze de abril fica por aqui na apresentação Luiz Fernando Machado. E Yolanda Kinochita. O áudio e gravação Paulo Sérgio, Antônio Araújo, Ivo Souza e Heraldo Pereira. Produção Joana Melo, Bebel Chaves e Lucélia Fernandes. E os estagiários Fernanda Damaceno, Rodrigo Avelar e João Neto. Na edição Cássia Nascimento, Cláudio Lobato e Ana Tereza Brasil. Chefia de reportagem, Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional, Adler Souza. Direção de rádio, Beto Fares. Direção geral, Adelaide Oliveira. Você fica agora com o programa Conexão Cultura. Outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura. E também lá nas nossas redes sociais tem o Twitter arroba Portal Cultura e o Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura. Um bom dia pra você que acordou cedinho e sintonizou na noventa e três vírgula sete amanhã e mais Jornal da Manhã. É isso mesmo, ótima quinta-feira pra você, até amanhã. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. Jornal da Manhã. 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 Obrigado.